CEL, 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 PAPER DE BUNCHEL Para mim matar minha ombro, montar uma taqueta comigo Montar uma taqueta com mim, montar uma taqueta com os zilins Vá a minha nível, me tá quente de buchel Para mim tá em a duel, me tá lá que é que dá pena Minte não tem interesse, te pá me gastar me tem Vá pera e vou chance, com mim tá papi dobel seis Lo que é bom tá valorar pra outro cita val Nos amor tá a adoptar, nunca foi real Eu tenho um pacatinho na letra, não como a Skibi Palabas não foi expressar maneira como a Sinti Parecia se amerita um filho e vela ota Oh, a walkie bota piti pra bucar peruta Vá pera e chance, com mim do chihuah a Kitinganga A mita usi nota, hands li compro de mi asta Tempo nanga cambia, feeling sang, mas notei O coração tá preto, outro time e contento, pensei Vá perda e chance, meu coração voltou Tinha em baguete e bretem, mozando lá que ele cai Chance, seria a jovem intensa, se quero a Biden Com a tocha e suela a anto da Chance, chance Chance, vá perda e vou chance Cintura não bonita, sou sorrisa não da nete Braga riba e peiki, pero nunca e que tente Passa riba, me cusquei sem water e cu you ender No money, no love, e peiki no da trot Vá perda e chance, com mim da riba suito Vá perda e lipo, com mim da riba lipo, no Tem comida bata quebo a bondata que mito Riba que interesse total, o que monta material E peiki torta procura soma num criminal Vá perda e chance, com mim da mamã Não tem chance, man Acceita é a realidade, o que há, vai ficar lá Vou te checa, te cua e bloda aqui, lupita Amicina, siga com mim pita, queda progressa Hori que não comentar, aqui não tem second chance Pero tu chiqueta rosto, não, porque da hovem friends Leve uma mão fita e passo a um mundo tá queimna Vivo na vista de Holanda, murió daqui fã Leve uma mão fita e passo a um mundo tá queimna Vá perda e chance, com mim curaço a uma repara Vá perda e chance, com a sangue para teque Viva uma mão fita e colada como humilita E a chance ser ação intensa e quer a bide Com a torte e suela em total Tchau, tchau 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 Tchau